Os cristãos ortodoxos ucranianos normalmente celebram o Natal a 7 de janeiro, tal como os russos, mas este ano decidiram celebrar o Natal no dia 25 de dezembro. É a invasão russa a mudar muitos corações e mentes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no seu discurso de Natal, agradeceu aos ucranianos que fazem tudo para que a vida continue. E deixou um alerta. Restam apenas alguns dias para acabar este ano. Devemos estar conscientes de que o inimigo vai tentar tornar este período muito difícil para nós. A Rússia está a tentar compensar as perdas com o regozijo dos seus propagandistas após os ataques com mísseis ao nosso país e à nossa energia. Sei que a escuridão não nos impedirá de provocar novas derrotas aos invasores, mas temos de estar preparados para qualquer cenário. O presidente russo, Volodymyr Putin, numa entrevista à televisão estatal ARTR, disse que a Rússia estava pronta a negociar com a Ucrânia, o que identificou como alguns resultados aceitáveis. Acredito que estamos a seguir a direção certa. Estamos a defender os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo. Reitero, não temos outra escolha a não ser proteger os nossos cidadãos. No entanto, estamos preparados para negociar alguns resultados aceitáveis com todos os participantes neste processo. Mas a escolha deles não somos nós que recusamos conversações, são eles. Em véspera do ano novo e das celebrações ortodoxas do Natal, capelães militares tentam levar a lenda espiritual para as tropas russas, enquanto os ataques à Ucrânia continuam. Só no domingo foi anunciado duas vezes um alerta de ataque aéreo em todo o país.